Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil brasileiro de nosso Deus Seja muito bem-vindo Hoje é sexta-feira Nosso reality não pode parar, vídeos todos os dias O bagulho está frenético, o bagulho está louco E eu estou postando vídeo todo dia Para todos sempre Vou começar o dia tomando um belo copo de água, rosa, choque Como é que vocês estão? Como é que está o dia de hoje? Vocês já assistiram o vídeo de ontem? Espero que sim, minha galera Eu amo muito vocês, estou adorando essa nova fase Nova temporada do canal VDC VDC Raiz Vídeos grandes, vídeo com bastante cena aleatória Motivação, momento, meteorologia Muita saúde e paz para todos vocês Uma ótima sexta-feira para todo mundo A minha dor na coluna já passou Eu estou bem feliz Eu não sei se eu cheguei a mencionar no episódio de ontem Que eu estava morrendo de dor de coluna Mas eu já acordei com a minha coluna um pouco melhor Foi difícil para dormir, tomei dois remédios Mas hoje já acordei tranquilo, não vamos abusar Vamos tomar a minha aguinha agora Comece o seu dia com um belo copo de água também Conselho para vocês Não é que colico Ai, não consigo beber tudo não Lua, beba tudo Precisa beber a água toda Uh, te lata É isso, Brasil Já clicou em gostei? VDC Raiz Dá like no começo do vídeo Certo? Hoje não temos nada planejado para o dia de hoje Mas o dia de hoje é sexta-feira E a sexta-feira é o melhor dia da semana Sexta-feira, o melhor dia da semana, galera Mas nessa quarentena não tem muita diferença dos outros dias, né Porque eu não estou encontrando meus amigos Está bem difícil essa quarentena Solitário em casa Complicado Só fazendo coisas de casa Trabalhando de todo vídeo Mas eu vou arrumar o que fazer no vídeo de hoje Eu vou... Já sei o que eu vou fazer no vídeo de hoje Vou fazer mais camisetas tie-dye Aí você me pergunta O que são camisetas tie-dye? Eu fiz um vídeo lá no canal Família Antelo Fazendo uma camiseta tie-dye Hoje eu vou ver se eu faço mais duas Tem água sanitária ali Comprou água sanitária nova Então eu vou ver o que eu faço Vamos ver o que vai dar certo hoje? Será? Então é isso Vou almoçar agora Se liga no menino Com toquinha de hidratazione Olha que bonitinho Mano Tá tendo alguma resenha Alguém não está respeitando essa quarentena Mano Eu tô ouvindo daqui uns malucos cantando karaokê Ó Eu vou lá em cima mostrar pra vocês, mano Tem alguém que diz respeitar essa quarentena Denúncia, polêmica, Brasil Polêmica Ah, só porque eu peguei pra filmar agora Os moleque pararam de tocar Parece que tá rolando alguma festa em algum lugar E tem gente cantando, ó Estão fazendo live, ó Se liga Tá ouvindo a música? Em algum lugar por aqui Denúncia Denúncia, Brasil Eles vão começar a cantar agora Ó Polêmica, Brasil Polêmica Vou gritar, vou gritar Olha a aglomeração Vai pra casa Mano Eu não sei quantas pessoas tem Mas dá pra ver que tem mais de uma Dá pra ver que tá tipo uma baguncinha acontecendo Eu aqui igual um otário Sexta-feira em casa Sem fazer droga nenhuma Doido pra sair Fazer uma festa E os caras lá fazendo De ir respeitando a quarentena Denúncia, Brasil Polêmica Vocês não tão conseguindo me levar a sério Com essa toca na cabeça, né? Eu sei Aí, ó Quarentena é isso aqui, ó Minha mãe falando com a Com a Vênus no No Chamada de vídeo E é assim que a gente mata a saudade da família Vênus lá na casa dela com o Miguel E a gente aqui Dá um oi pro vlog Fala com o Titio Dá um oi pro vlog Fala oi galera Fala oi galera Ele não consegue te ver, irmão Quer te ver Fica em casa Tô aqui agora ouvindo o Nirvana Tranquilão Fiquei lá com a mamãe Agora tô aqui no escritório De bom ouvindo uma música Matando a Sexta-feira Curtindo Essas músicas me lembram muito a minha infância Bom demais Nirvana Escutem Nirvana Muito bom Salve Brasil Bom dia VDC Que dia lindo Momento meteorologia Céu puro Céu maravilhoso Sol quente Dia de sábado gostoso Mais um dia de quarentena E nós brasileiros estamos Sobrevivendo Até quando vamos aguentar isso Mó cabelão Acordei agora Ontem fiquei até tarde Aqui no escritório Vindo música Tomando minha cerveja Trocando ideia com os amigos No Whatsapp E é o que a gente tem pra fazer Não tem muito pra onde fugir Mano Tem muita coisa pra fazer Mano Sexta-feira Ontem Tô tentando postar vídeo Todos os dias Como vocês estão vendo E é isso Tô me esforçando Deixa a copa aqui Eu deixo a copa aqui em cima Deixa eu tirar essas coisas daqui Tudo sujo Tem que ter um prato aqui também Que eu quero tirar Tem um vídeo aqui pra editar rapidinho Vou editar o vídeo aqui rapidinho Pro Eduardo Prado E daqui a pouco eu falo com vocês Beleza? Então vou trabalhar aqui rapidão Pra gente continuar o nosso sábado Que hoje provavelmente Esse sábado vai ser da preguiça Porque Tô cansadão, velho Na moral Tem que É porque eu tenho que editar esse vídeo aqui Eu não gosto de trabalhar sábado e domingo não Tá ligado? Mas A gente tem que trabalhar Quando o Pita trabalha Tem que fazer Correr aqui O vídeo que eu tenho pra fazer E já falo com vocês Tá bom? Já volto Que vamos ter por almoço hoje Arroz, feijão, linguiçinha frita Vai dar tá fita Oi filha Não, meu filho Eu ainda não arrumei meu bebê Só fila minha barriga A gente tá falando Oi papai Papai Não, como é que é a vozinha dela Que você inventou? Ai, não sei Ela Aperta esse papai Ela falou Ai papai Papai maluco Ai papai maluco Kiko A sua irmã Kiko Daqui a pouco Tá aí filho É Faltam cinco meses Quatro meses, né Caraca Já falta quatro meses Muito rápido Meu pai Ó isso aí Ó lá Mija aí Mija Ê Velhote Ê Mijão Velhote Ó o pingo de mijo dele Minúsculo Velho O que que temos pra fazer hoje? Total de zero coisas Vamos fazer nada Vamos ficar no Netflix Vendo só os títulos E não ver filme nenhum Ah Você é mestre fazer isso Vamos ficar procurando o que vem Não vamos ver nada Você gosta disso Gosta Eu gosto disso É muita dúvida Ai amor Para de me ficar sem a pôr meu cabelo Tá bom Para aí Aqui galera Ó Plaquinha até hoje aqui ó Vai ficar aqui sempre Luninha Livre de bebê Que a Paola nem lê Ela ganhou Mas ela nem lê Origens mágicas Vidas Oi Não diz o que? Não diz que não vai Não está O que que você quer? Pegar lá duas conchas de feijão Na sua mãe Ah O que? Não diz que não vai Tá bom Eu vou O que que eu não faço rindo Que você não pede chorando Esse amor aí não Tudo encanação Eu faço sim Você sabe o que eu faço Meu tá lá em cima Paulo Raninha Pegar duas conchas de Pegar duas conchas de feijão na mamãe Olá galera Eita Tudo cagado o chão Oi Talzinho Oi Sarinha Como vocês estão meus filhos? Vim pegar feijão na mamãe Vamos pegar feijão na mamãe E mais um sábado concluído Com sucesso Um sábado de trabalho Mano Eu não filmei nada o dia inteiro Porque simplesmente Eu fiquei nesse computador Trabalhando o dia inteiro O dia inteiro Estou descendo agora Desde a hora que eu acordei Eu almocei E Agora vim pra cá Começou uma chuva marota agora Que delícia Mano Ó Relampejando Começou uma chuvinha muito deliciosa Agora Vou lá na sala Vou ver se eu vejo um filme com a Paola Que não tem muito mais o que fazer hoje não É aquilo né mano Tem dia que não tem nada pra fazer Principalmente na quarentena A gente tá doido pra sair Mas não pode Todo mundo tá louco pra sair Comenta aqui embaixo Onde você O que você tá mais sentindo falta O que você tá mais sentindo falta De fazer mano Nesse período aí Que a gente não pode sair de casa Qual a primeira coisa Que vocês vão fazer Depois que Acabar a quarentena Responde aqui Eu fico curioso De verdade Porque eu quero fazer tanta coisa Eu quero saber se vocês querem fazer As mesmas coisas que eu Bom Agora eu vou ali Desligar o computador Porque eu trabalhei o dia todo Vou descer Vou ver se a Paola quer ver um filme E é isso Tô com fome também Almocei Fiquei o dia inteiro aqui Eu e meu fiel companheiro Aqui dormindo no meu pé Tô aqui só terminando De postar um negocinho No meu Google Drive Eu achei galera Deixa eu abrir a câmera aqui Eu achei um Um vídeo de um show Da minha banda antiga O show completo Mano Eu não acredito Vocês querem que eu mostre pra vocês? Tem um show completo Há 11 anos atrás Vou botar aqui um trechinho Pra vocês verem Ó Olha meu cabelo Olha isso Eu não tinha nem tatuagem no braço ainda Olha isso Bem emozinho Olha isso Não tinha nem uma tatuagem no braço aqui ainda Meu braço limpinho Agora ele é todo pintado Muito maneiro ver isso Bom Bom Mas eu não vou mostrar tudo pra vocês Que eu tô pensando em postar esse show Cara No YouTube O show completo Pra vocês verem como que era A minha banda Há 11 anos atrás Claro que esse vídeo aí Tá bem né Bem antigo A câmera não era muito boa Na época né Uns anos atrás Mas tá bem legal Bateu uma nostalgia ontem assistindo Assisti tudo Eu tô postando ele aqui no meu Google Drive Pra ele ficar salvo Pra eu nunca mais perder Esse show tava perdido Cara Tava com um amigo meu Eu nem lembrava que tava com ele E ele me passou ontem E ontem eu fiquei assistindo o show inteiro Foi muito legal Pra vocês verem Antes desse lance de YouTube Eu já Já queria ter essa vida De fazer arte Música Eu já queria entrar nesse meio aí Artístico Tá ligado E foi uma época muito maneira Hoje em dia Pra você que não sabe Eu tô fazendo várias músicas também Eu postei o meu último clipe novo Chama Esquema de casal Eu postei até teaser aí no canal Cês viram Um monte de gente gostou Um monte de gente já falou Que tá ouvindo Me nota que eu faço Esquema de casal Quem sabe a gente Corte e mata de viver assim Já tô imaginando Toda noite Toda noite Ela por cima de mim E no começo Quando você não tinha quase nada Atenção toda pra mim O dia inteiro e madrugada Deve ter gente que não assistiu ainda Tá lá no outro canal Família Antela É só você pesquisar esquema de casal Que você escuta Em breve tô lançando também mais uma música Chamada Disco Voador Ela também tá muito legal Também já postei um pedacinho do teaser do clipe dela lá no outro canal Tá bem legal também Eu espero que vocês curtam bastante Vou postar em breve aí pra vocês Bom Falta quanto tempo aqui? Quatro minutos ainda Pra acabar Esperar esses quatro minutos aqui Pra poder desligar o computador e descer Eu não gosto, cara De trabalhar final de semana De verdade Só que o Edu Eu edito pro Eduardo Prado, né? Vocês sabem Eduardo Prado é Ele faz vídeos de culinária No Instagram Ele já participou do Masterchef Junior Ele é bem legal Muito gente boa Já trabalho com ele há maior tempão Aí ele queria postar um vídeo hoje Aí eu tive que editar hoje Eu não gosto muito de editar final de semana Mas Ele precisava postar esse vídeo hoje Aí eu editei pra ele E Foi isso meu dia Não fiz quase nada hoje Daqui a pouco eu tenho que soltar vídeo também Não vai descer Na verdade hoje acho que eu não vou soltar vídeo Porque o vídeo de ontem ficou meio curto Então eu vou juntar ontem E hoje com o que eu gravei E postar um vídeo só maior Como eu tinha dito pra vocês Não vai ter sempre vídeo todo dia Vai ter vídeo às vezes um dia sim Um dia não e tudo mais Então é isso pessoal Tamo junto Somando cada passo Você fica bem melhor Quando fica do meu lado Vivendo num espaço Fico só imaginando Se existem outros braços